As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Na noite dessa sexta-feira, estiveram reunidos no CTG Província de São Pedro a patronagem da entidade junto com os representantes dos piquetes de TAPES para tratar sobre a ocorrência ou não do desfile Farroupilha em TAPES em decorrência do caso de Mormo no Estado. Outros municípios como Camacuã, São Lourenço do Sul e Rio Grande já haviam cancelado os desfiles Farroupilha. A patronagem do CTG colocou à disposição dos piquetes a realização do evento, mas salientou a fiscalização e o alto custo de poder realizar a atividade. Por fim, todos os piquetes que estavam representados na reunião concordaram em unanimidade por não realizar o desfile. Decidido em reunião, com os piquetes, com o voto, maioria total, não haverá desfile em 20 de setembro. E quais atividades serão feitas? Terão várias atividades, a programação está sendo quase concluída. Teremos aqui no dia 20, vaca parada à tarde para a criançada. No meio-dia teremos churrasco. Com certeza vai ter bastante atividade para o pessoal. Tchau. E aí